Lançamento do residencial Nova Águas Belas é um sucesso. O maior empreendimento imobiliário da história de Águas Belas traz em seu DNA uma assinatura de sucesso. Cicero de Lira é o nome por trás deste grandioso projeto que anuncia um sucesso e uma nova perspectiva de cidade, de município. Para se ter a ideia da dimensão, Marcelo Fernandes, sócio do empreendimento, falou sobre o tamanho e métricas do residencial. Com esse novo empreendimento residencial Nova Águas Belas, eu tenho certeza que é um dos maiores empreendimentos aqui, totalmente, 100% legalizado, e traz muitas qualidades em cima desse empreendimento, como infraestrutura 100% legalizada, com praças, com quadra esportiva, com parque de criança, com a infraestrutura, lotes comerciais, lotes residenciais. Nós temos aqui terrenos de 10 por 30 comerciais, nós temos terrenos de 8 por 20 residenciais, e nós temos terrenos de 7,5 por 20 residenciais. Onde a gente tem essa flexibilidade aí de adquirir seu lote pelo tamanho que a gente se enquadra, se encaixa aí nessa forma aí. Marcos Diógenes, responsável pela parte jurídica do residencial Nova Águas Belas, explicou as vantagens de participar do empreendimento. A importância de um loteamento ser 100% legalizado é que você tem segurança jurídica ao comprar seu lote. Você vai comprar seu lote, vai fazer sua escritura pública e registrar. Tá entendendo? Você tem também a possibilidade de, posterior, fazer financiamento pela Caixa ou por outro banco. O loteamento está 100% legalizado. Na parte ambiental, municipal, cartorial, está tudo 100% legalizado o loteamento. Vai iniciar agora as etapas de infraestrutura, as etapas executivas. Tá entendendo? Vai fazer, vai colocar água, energia, entendeu? O meio fio, fazer a terraplanagem, a drenagem das águas. Mas a parte burocrática já está 100% legalizada. Cícero de Lira falou sobre sua visão e importância do empreendimento para o município. O residencial Nova Águas Belas é o maior empreendimento da história de Águas Belas. É um empreendimento, para mim, foi um empreendimento muito desafiador. Apesar de eu ser empresário desde criança, eu acho que em Águas Belas, tirando o município, eu sou o empresário que gera mais renda e emprego. E eu tinha essa área e vi de Deus, eu tive essa visão de Deus, que aqui, nessa propriedade, aqui dava um residencial. E eu fui à frente. Não está sendo fácil para mim, o investimento é muito alto. Eu tinha acabado de fazer uma reforma na propriedade, tinha gastado uma fortuna, mas aí eu vi que era o momento da gente fazer o residencial Nova Águas Belas. O residencial Nova Águas Belas fica próximo de Águas Belas, fica na margem da 423, é uma localidade que tem a logística muito boa, é uma localidade que, se você quiser ir para Águas Belas, vai ter transporte rápido, se você quiser ir para Águas Belas, vai ter transporte rápido. Um clima agradável, ficar aqui já próximo da serra, da Zanta, quer dizer, aqui é um clima muito bom, um clima muito agradável. Então, graças a Deus, está aí o nosso projeto. Não está sendo fácil, mas está sendo muito prazeroso, muito bom. Eu nem sei quantas unidades tem, mas eu creio que já foi vendido mais de 90%. Eu não sei, mas eu creio que sim. Se alguém quiser ainda adquirir o seu terreno, e se ainda tiver tempo, pode adquirir. Todo mundo de Águas Belas sabe da minha credibilidade, sabe do cuidado e da responsabilidade que eu tenho pelo meu nome. Não é à toa que, graças a Deus, a gente tem um comércio, é um comércio muito respeitado. Graças a Deus, eu tenho um nome muito bom em Águas Belas, um nome de credibilidade. Então, quem quiser adquirir ainda o seu terreno, e ainda der tempo, pode adquirir o seu terreno. Vai receber um terreno todo legalizado, um terreno que tem escritura, tem registro, um terreno que vai ser meio frio, vai ter energia, vai ter água. Então, quer dizer, ninguém nunca viu um empreendimento desse em Águas Belas. Não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, e acesse www.igsweb.com.br.